Demorei muito Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Quero só você Eu quero só você Só você Só você Eu quero só você Só você Só você Só você Só você Só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você